Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu estou aqui para te mostrar o famoso TWI, que muita gente já ouviu falar, e se você não ouviu e tem o seu veículo, você precisa conhecê-lo agora. Qual a função do TWI? O objetivo dele é mostrar quando o seu pneu não pode mais ser utilizado. E eu quero contar uma história para você aqui de quão grave e importante é isso. Se você observar, eu tenho aqui uma cicatriz aqui na testa, ela vem daqui até aqui no meio da minha cabeça. E o que ocasionou isso? Uma chuvinha fina e eu estava 80 por hora com um carro com os quatro pneus lisos. Eu achava, talvez, como algumas das pessoas aí que estão me ouvindo, que o pneu não importa e que ele nunca vai aquaplanar em lugar nenhum. Eu estava na Dutra, que é um local ótimo, é um piso muito bom. Eu já ouvi de vários motoristas que até é a melhor estrada do Brasil e neste local favorável foi exatamente quando ocorreu um acidente comigo e com minha família e, graças a Deus, ninguém teve nada grave. Mas poderia ter acontecido uma tragédia, né? Onde quatro pessoas não estariam mais aqui para poder estar contando a história para vocês. Eu estou mostrando, primeiro, a necessidade que você tem em conhecer isso, pois você pode estar rodando com o pneu liso achando que não tem problema algum. E você pode estar simplesmente sendo um kamikaze ou suicida. Então, o limite mínimo para você ter de espessura de borracha de pneu é 1,6 milímetro. Mas, tem uma forma muito prática e simples de você observar isso diretamente com a sua mão no indicador que vai ter ali, que é o TWI, ou então com os próprios olhos, na hora que ele estiver na altura, não tem o que fazer. Agora, cá para nós, quando estiver muito próximo do TWI, cara, não se arrisca. Esse pneu está liso e ele não deve mais estar rodando no seu carro para você proteger toda a sua família. Então, vem para cá comigo que eu vou te mostrar no pneu agora. Olha só, você olhando assim de forma geral, parece que o pneu não tem nada diferente. Em todos os pontos, ele está exatamente do mesmo jeito. Porém, você vai notar que existe uma parte mais alta aqui. Está notando como que aqui é mais baixo e aqui está um pouquinho mais alto. Isso aqui é o famoso TWI. É uma sigla em inglês chamada Thread Wear Indicator, que é indicador de desgaste de piso. Então, assim, ele está aqui para limitar e mostrar para você que essa borracha não pode ser mais utilizada e ela não pode continuar no seu carro para realmente te manter em seguraço. Ok? Aprendeu? Entendeu? Não deixe de trocar os seus pneus quando eles chegarem nessa marca. Ou, se possível, cara, tem gente que chega, muitas das vezes, para negociar comigo com pneus que tem uma unha para cima. O risco é o mesmo. Então, assim, cara, você não tem noção de quanto custa uma vida, mas você sabe que um pneu é barato demais perto das pessoas que você ama. Ok? Viu como é importante você ficar atento a esse indicador do seu pneu? Então, assim, isso é fundamental para você ter segurança no seu carro. Então, se você conhece pessoas que não sabem sobre isso, compartilha com elas para elas poderem aprender e aplicar isso agora e sempre. Ok? Curte, mande suas dúvidas e nós teremos alegria em responder. Continua comigo que tem muita coisa boa no canal. Valeu! No início de Intermediações, onde acontecem as realizações.